Pesquisa Poderdata mostra como está a disputa pelo Palácio do Planalto. Lula aparece com 41% das intenções de voto, Bolsonaro com 32%. Na sequência, empatados dentro da margem de erro de dois pontos percentuais, Ciro Gomes aparece com 7%, Sérgio Moro 6%, João Dória 3%. Em seguida, vem André Janones com 2%, Eduardo Leite e Simone Tebet 1%. Vera Lúcia, que entrou agora na pesquisa, e Felipe Dávila não pontuaram. Num cenário de segundo turno, Lula venceria Bolsonaro por 50% a 38%. A distância entre eles é a menor já registrada este ano. Caiu de 22 pontos em janeiro para 12 pontos agora.